eu agora trago vídeo do liquidificador blq 1350 inox modelo turbo com 1200 watts da britânia então foi inscrito no canal o tiago ele disse que eu não tinha feito vídeo desse liquidificador fazendo bolo de cenoura então como o bolo de cenoura é um sinalizador de um bom liquidificador vamos fazer esse bolo de cenoura então já falei nos outros vídeos as características dele né mas ele tem o filtro 1200 watts seis lâminas o sistema de engate e arraste dele é esse aqui né diferente do outro esse aqui ele é igual o ph 900 e britânia b1000 na realidade é uma versão do b1000 melhorado né é mais enfeitado tem esse inscrito de nox aqui vamos começar pelos líquidos em baixo eu vou colocar o óleo que é uma xícara quatro ovos inteiros uma cenoura tem uma cenoura grandona aqui que elas estão tão grande e o preço também tá bem grande né tá bem exagerado e aqui já deu 300 gramas de cenoura então vamos bater isso aqui para ver o desempenho dele vamos lá no pulsar ó início suave ele tem eu vou juntar aqui as duas xícaras de açúcar eu ponho sempre um pouquinho a menos tá aqui ó medida de xícara é aqui eu coloco uma xícara e mais três quartos sem dúvida vamos lá no pulo nós temos que ir mais e vamos lá no pulo por que o senhor vamos lá no pulo vamos lá no pulo vamos lá no pulo Então vou colocar um pouquinho de baunilha Esse sinal é do meu forno que já está pré-aquecido Um pouco de baunilha E eu vou fazer uma proeza aqui Que eu não gosto de fazer, não são todos os liquidificadores que eu faço isso Já jogar a farinha aqui para bater Então tem aqui duas xícaras de farinha Não são todos os liquidificadores que aguentam fazer isso Fazendo como eu fiz não força tanto o aparelho Vou colocar isso aqui, mais o restante Eu nem peneirei essa farinha porque está no enfiador E uma colher de sopa de fermento em pó Vamos ver se vai aguentar bater Estou indo só no pulsar Então, praticamente ele deu conta do recado Vamos passar para a minha forma Vou assar em uma forma desse tamanho aqui Vamos chegar o aparelho para trás Olha, o único problema que esse liquidificador tem O cordão de energia dele é muito curto Olha, é isso aqui só Então se tiver uma tomada próxima Vai ser um grande problema Acho que a Britânia podia aumentar um pouquinho isso Olha a massa Ela é bem consistente Então eu falo Não é qualquer liquidificador que faz isso Mas ele fez em uma boa Nem é muito bom fazer isso Porque ativa muito glúten Mas por se tratar de um bolo Que vai óleo Não tem tanto problema Sabe que depois coloca a farinha no bolo Não é bom Bater muito Então está aí, gente O vídeo que faltava Do bolo de cenoura No liquidificador BLQ 1350 Inox Da Britânia Quem gostou do vídeo Esqueça de deixar aquele joinha aí Para ajudar o canal E deixe nos comentários Quem não é inscrito no canal E curte esse tipo de conteúdo Se inscreva aí Vai ter muita novidade aí Ok, gente?